E aí compradores e compradoras que seguem esse canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! A terra que vamos falar hoje é uma chacra, uma chacra de mais ou menos um alqueiro, chacra de terra boa, é terra argilosa, não é terra de areia, não tem pedra, na chacra tem uma casa boa de mais ou menos uns 10 cômodos, a casa boa, tem fogão caipira dentro de casa, e a chacra tem água encanada, tem energia, e como vocês podem ver aí no vídeo, a chacra tem várias plantações, pé de manga, pé de caju, pé de banana, pé de mamão, pé de coco, tem várias plantações dentro da chacra, sobre isso a terra é boa, aí a maioria das plantas que você plantar aí, ou seja frutífera ou não frutífera, vai dar aí sem dúvida, porque é uma terra muito boa, tem um riacho que passa dentro da chacra, é, vocês podem ver aí no vídeo, o riacho, é, esse vídeo aí foi feito agora, e agora no mês de agosto, e é um tempo que não é chuvoso aqui na nossa região, é um tempo de seca, e ele está com essa quantidade de água aí, ele é o ano todo correndo essa quantidade de água aí, quando está no período chuvoso a água aumenta um pouco, mas é o ano todo com essa quantidade de água aí, ou seja, água para molhar a planta, para dar para qualquer criação que você pretende aí, está criando aí na chacra, não vai ser problema, a água você vai ter de sobra, além de que tem água encanada da rua, mas para molhar hortas, plantas, é melhor, é, pegar de um riacho que fica mais barato, né, e a melhor parte dessa chacra, é o acesso, pois a chacra fica a uns 400 metros da cidade, ou seja, fica quase dentro da rua, é um lugar bom para viver, lugar sossegado, sobre isso, você não precisa se preocupar, é um lugar muito tranquilo, a chacra fica localizada no município de São Domingos Goiás, no nordeste goiano, fica a uns 450 quilômetros de Brasília, e sobre o preço dessa chacra, está sendo pedido aí 250 mil, é um preço muito bom, pois você está comprando aí um alqueiro de terra, de terra boa, dentro da cidade, pode-se dizer, é, com água de sobra, água encanada da rua, passa o riacho dentro da chacra, água não é problema, tem energia, tem a casa boa, é, realmente aí o preço dessa chacra está barato, provavelmente ela não vai durar muito, então se você tem interesse, não pense duas vezes em entrar em contato com a gente, o número vai estar aí na descrição do vídeo, pode ligar ou mandar WhatsApp, e se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, deixa seu like, ative o sininho de notificações, para você ficar por dentro aí de tudo que a gente postar aqui no canal, beleza? Então é isso aí, valeu, até a próxima!